Música Sempre bem-vindo ao canal Tibolaço, eu sou o Dieguinho Bom galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira Como sempre com muitas informações, então já chega ó Deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações E claro, sigam minha conta pessoal no Instagram Beleza? Ó, logo mais temos encerramento da rodada do Campeonato Brasileiro E você pode fazer suas apostas aonde? Lá na PagBet É, a PagBet é a mais democrática do mercado Porque com apenas um realzinho, você já está apto a apostar Na PagBet, você tem atendimento 24 horas por dia humanizado Cadastro simples e desburocratizado E nossas transferências são feitas através de Pix Não à toa, o nosso bordão na PagBet acertou, tá pago Via a agilidade das nossas transferências, beleza? Além disso, vocês tem o famoso jogo do Aviator Que é o jogo do aviãozinho Uma modalidade diferente de apostas Para vocês se divertirem, beleza? PagBet, parceira do canal Futebol Aço O link está aqui ó, no primeiro comentário fixado do vídeo Clique, cadastre-se e comece a apostar, beleza? PagBet, parceira do canal Futebol Aço Bom galera, vamos contar para vocês aí Toda a situação envolvendo o treinador do Vasco, Ramon Dias A repercussão que o caso tomou Inclusive o Vasco publicou uma nota oficial Repudiando a fala do seu treinador Eu vou trazer aqui de forma cronológica o que aconteceu E aí depois de trazer as versões oficiais Eu dou a minha opinião Primeiro, o treinador do Vasco, Ramon Dias Foi questionado sobre a arbitragem de hoje Teve aquele lance que gerou uma polêmica Da entrada do Thiago Bovas em cima do Clayton E o Ramon Dias, sendo questionado Sobre a arbitragem, disse o seguinte Confere aí Com respeito aos árbitros, não podemos falar muito Porque está o VAR E no último partido Que passou jogando de local em Vasco Uma senhorita, uma mulher Interpretou, foi um penal Interpretou de outra maneira Que o futebol é diferente E principalmente De que o VAR Tenga que decidir uma mulher Me parece que Que creo que é bastante complicado para isso Porque o futebol é É tão dinâmico Tão Acções tão rápidas Agora eu vou só traduzir para vocês O que disse o Ramon Dias Com relação aos árbitros Não podemos falar muito Tem o VAR Na última partida em casa Uma senhora, uma mulher Interpretou um pênalti de outra maneira O futebol é diferente O futebol é diferente Principalmente que o VAR seja decidido por uma mulher Acho que é complicado Porque o futebol é tão dinâmico Tanta pressão E tão rápida Com decisões Tão rápidas Então o Ramon Dias Emite essa declaração Durante a entrevista coletiva Ao ser questionado Sobre Arbitragem Nem foi questionado Sobre a questão do jogo do Grêmio Mas ele fez questão De voltar no jogo anterior E se referir A árbitra de vídeo E a sua participação Na tomada de decisão Agora Nós vamos ouvir O pedido de desculpas E a retratação Do Ramon Dias Após a entrevista coletiva E após o caso Gerar muita repercussão Inclusive Está passando para vocês Aí na tela Pouco depois Já da entrevista coletiva Do Ramon O Ramon Dias Virou trend topics No Twitter Inclusive Como vocês estão vendo aí No momento Que eu tirei o print Já tinham mais de Trinta mil comentários Sobre A questão Da fala do Ramon Dias Na entrevista coletiva Agora Nós vamos ouvir O Ramon Dias Se retratando Dizendo que foi Um mal entendido Foi uma interpretação Equivocada Pediu desculpas Pelo ocorrido Então com vocês Agora O pedido de desculpas Do Ramon Dias Sim, primeiro Se interpretou algo mal De De minha declaração Quero pedir desculpas Mas me pareceu Que O que eu queria dizer Eu É que Que uma única pessoa Não pode decidir Tener uma decisão Tão importante Como é No futebol E que é A participação Do VAR Em as decisões Tão importantes Que há em jogo Em tudo Se interpretou mal Pido desculpas Mas não é minha intenção Um saludo A toda a toda a gente De Vasco E que vamos A seguir luchando Um abraço grande Bom, e a tradução Do que o Ramon Dias Disse É o seguinte Se interpretou Algo mal Da minha declaração Quero pedir desculpas Parece que o que eu quis dizer É que uma só pessoa Não pode tomar Uma decisão Tão importante Como é A participação Do VAR No futebol Se se interpretou mal Peço desculpas Mas não é a minha intenção E aí depois Ele manda um saludo Para a torcida do Vasco E se refere Mais algo Ao campo Esportivo E o Vasco Foi ao seu Twitter Agora mudou de nome Agora é X Ou X E o Vasco E o Vasco emitiu A seguinte nota oficial O Vasco da Gama Lamenta A declaração Do técnico Ramon Dias E reafirma O compromisso De reforçar As medidas E diretrizes Educativas Necessárias Em acordo Com suas determinações Valores E princípios Pedimos assim Como o nosso técnico Desculpas E aqui Eu vou dar a minha opinião E a gente vai discutir Algumas situações Antes de eu emitir Qualquer tipo de comentário Eu já sei que uma galera Vai se dividir aí Uns vão dizer que é mimimi Outros vão concordar Uns vão querer até politizar Levar para a esquerda Para a direita Deixando bem claro Que eu não pertenço A nenhum desses grupos Tá E aqui Eu estou voltando Numa frase Que eu já falei Várias e várias vezes Com vocês aqui no canal Que tem a ver Com a minha índole E com a forma A qual eu fui criado Certo É certo Errado É errado Independente De quem seja E quem vai Nenhuma coisa Nenhuma coisa E nem outra Ele errou Eu vou falar aqui O porquê Ele errou E acho que inclusive O vídeo depois do pedido Desculpas Foi muito mal feito Eu vou também opinar E dar a minha opinião Item por item aqui Mas também não acho A gente tem que pegar o Ramon E jogar no vaso E jogar no vaso da descarga E ele não serve Ele não presta Mais como um ser humano Que é o que acontece Muito nos dias de hoje A gente vive a era do cancelamento E eu sou a pessoa pública Estou com o microfone Estou exposto Todo santo dia E sou um ser humano Passivo de erro E o dia que eu errar Espero que não aconteça Algo comigo nesse sentido Então acho que ninguém Tem que ser cancelado Uma coisa Você cometeu um crime Você tem que ir lá Pagar a pena E o que está prescrito na lei E é por aí Que a gente deve seguir Mas indo de forma cronológica Primeiro vamos na fala Do Ramon Dias O Ramon Dias Emedi um comentário machista Sim Ele errou Foi muito feio O que o Ramon Dias disse Ele quis condicionar O erro da arbitragem Primeiro que ele já frisa Que é uma mulher E uma senhora Que estava no VAR Se fosse eu Se fosse algum homem Que estava me assistindo em casa Ele não iria falar Ah porque tinha um homem Tinha um senhor lá Que tomou a decisão Só o fato dele já frisar Que é uma mulher Já não é legal Se ele frisa Que ali era um asiático Que ali era um negro Que ali era Sei lá Alguém no cabelo pintado E eu vou falar disso Um pouco mais a frente Que eu tive um bastidor E passei por uma situação Nessa semana Com relação a isso E eu vou explicar Um pouco mais a frente Falando sobre questão De preconceito Ou de preconceito E não é legal E aí Para acabar De esculhambar E ferrar com a situação Ele diz Com todas as letras Como eu narrei E descrevi para vocês A tradução De que ele não acha Que uma mulher Pode estar E tem o seu poder De decisão Numa situação De dinâmica De pressão Ele quis dizer Que mulheres São incapazes De estar Na cabine do VAR Sujeitas Aquele tipo de pressão Pelo menos Foi o que o Ramon Dias Emitiu Na sua fala Essa aqui é a parte A Ele está Completamente Errado A gente não deve pensar Dessa maneira Se ele dissesse Que um homem Não poderia estar ali Para fazer aquilo Se ele dissesse Que um asiático Que um negro Especificasse Um tipo de pessoa Que não poderia estar ali Ele está sendo Preconceituoso E está errado E aí Para mim Visivelmente O vídeo De retratação Depois É algo Forçado Porque você vê Que a primeira Fala dele Já é querendo Desviar o foco Do que ele falou Dizendo que a interpretação Foi errada De quem ouviu Quem ouviu O que ele falou É quem interpretou errado Quanto na verdade Não O Ramon Dias sim Emitiu Um comentário machista Ele pede desculpas No final Mas Em momento algum Ele ó Me expressei mal Não se deve pensar assim Eu errei Não tenho direito De dizer que mulher Não pode fazer isso Isso ou aquilo Estou errado Estou aqui Me retratando E pedindo desculpas E vou rever Minha postura Ele primeiro Desvia o foco Empurra Como se a culpa Fosse de quem ouviu Que interpretou errado O que ele quis dizer Enfim E aí No vídeo de retratação Ele diz Que o que ele queria dizer Com aquilo É que uma única pessoa Independente de ser mulher Homem Ou seja lá o que for Não pode tomar A decisão Sozinho Se fosse só isso Beleza Mas não foi assim Que o Ramon Dias Se expressou Depois vem a nota do Vasco E aí o Vasco Entra de puxa Porque não foi o Vasco Que falou aquilo Não foi o Vasco Que disse aquilo Mas o Vasco Acaba entrando No balaio E no bolo junto E o Vasco Pede desculpas E aqui Eu acho que Cabe sim A cobrança ao Vasco E aí eu vou explicar O meu contexto aqui O Vasco Se porta E se coloca Como militante O Vasco Bate no peito E diz que ele é O clube das pautas Que é o primeiro clube A lutar contra o racismo E o Vasco Vem abraçando Tudo quanto é tipo De causa e pauta Que tem hoje Na sociedade Inclusive Muitos torcedores Se incomodam E chamam o Vasco De a ONG da gama Eu falei um pouco Sobre isso Fiz até o meu Meia culpa No dia lá Do centenário Dos camisas negras Que eu recebi Até a camisa lá Do Coragem para lutar 1924 Quem não assistiu Esse vídeo Vocês voltam lá Que eu comentei Um pouco Sobre isso Então Qual é a questão Se o Vasco Se posiciona O tempo inteiro E enche a boca Para dizer Que ele é um militante Briga pela causa De todo mundo Num dia Que uma das coisas Que o Vasco luta Que o respeito Pelas mulheres Acontece dentro Do quintal de casa E ele não se posiciona E ele não toma Nenhuma atitude Ele vai ser cobrado De hipócrita Ah, então Tu briga pela causa Da porta para fora Se acontece no teu quintal Tu passa a pano E faz de conta Que nada aconteceu Então sim Já que o Vasco Quer bater no peito Para dizer que é um militante Das causas Ele tem que se dar O respeito E praticar Dentro do muro de casa Aquilo que ele prega Para fora Então é justo Que as pessoas Cobrem Uma postura E um posicionamento Do Vasco Já que o próprio Vasco Se comporta E se coloca Dessa forma Esse é o item Número 1 Sobre o Ramon Dias Eu quero abrir um leque Aqui Para a gente ampliar Uma discussão E discutir um pouco Outros temas Ainda em cima Outra realidade Com medo Com medo Com medo que ele fique Na rua E ele aconteça Algum mal Então as crianças São criadas Num contexto Diferente do meu E aí voltando Sobre a discussão Aqui em si Que foi a fala Machista do Ramon Dias A gente sabe Que a galera Que é mais antiga Que tem seus 60 60, 70, 80, 50 Foi criado Influenciado Num outro contexto E sim É muito comum Você ver pessoas Mais velhas Principalmente Nessa faixa etária Que eu citei Principalmente Dos 60 Para cima Mas ainda Com a quantidade Considerável Da turma Dos 50 Pessoas com muitos Preconceitos Preconceito racial Preconceito geográfico Preconceito Até com relação A questão Homossexual Religiosa Entendeu Então a gente sabe Sim Que nós temos Essa questão Porque essa galera Foi criada Dentro de um contexto Onde a maioria Das pessoas Eram assim Preconceituosas E o Ramon Dias É de uma escola Mais antiga Ele é uma pessoa Já de mais de 60 Anos de idade Sendo que Ele está em 2024 E aí alguns pensamentos Que eram normais Lá na época Que ele foi formado E criado Hoje A sociedade Já não aceita mais Ou Uma boa parcela Da sociedade Não aceita mais E se você For conversar Com teus avós Com aquele teu tiozão Mais velho Você vai ver O pau comeu E quebrou No nosso grupo De membros Inclusive Um dos membros Falando O grupo Eu sou machista Mesmo É isso aí mesmo Entendeu E eu vi Eu vi várias pessoas Tendo os comportamentos E essas posturas Machistas Em vários Árbitros Ruins Inclusive A maioria Dos nossos Árbitros São ruins Eles tem Uma arbitragem Horrorosa No Brasil E a maioria Dos nossos Árbitros São homens Mas aí Quando uma mulher Faz cagada Quando uma mulher Apita mal A mulher Não pode apitar A mulher Não pode estar No futebol É isso que eu Não concordo E isso é um pensamento De uma fala Assim machista E eu vou contar Um exemplo Que aconteceu comigo Essa semana Que não tem a ver Com machismo E etc Mas sim preconceito Uma pessoa Muito importante Muito importante No meio Que eu trabalho Na comunicação Virou pra mim Me elogiou Mas confessou Um preconceito Que tinha Para com A minha pessoa Sem conhecer a fundo O meu trabalho Mas pelo meu estereótipo E eu vou explicar Essa pessoa Me elogiou demais Falou Cara Teu trabalho É muito bom Pude conhecer agora De perto Te peço desculpa Sem te conhecer E sem se debruçar Em cima do seu trabalho Eu tinha um preconceito Com você Porque eu vinha Um moleque De cabelo pintado Muitas das vezes Entrevistando os outros De regata De camiseta E eu Achava que você Não era uma pessoa séria Mas acompanhando agora De perto Vendo como você trabalha E a qualidade Do teu conteúdo Eu te peço desculpa Eu é que estava Com preconceito Porque eu sou uma pessoa Um pouco mais velha Vou contar Vou cometer Uma inconfidência Logo no início Do Futebolazo Podcast Eu convidei o Luiz Roberto Levinciano Para ir lá Bater um papo com a gente Ele acabou indo No período eleitoral Bem próximo Da eleição Mas esse convite Eu já havia feito Várias vezes antes Para ele poder dar um pulo E bater um papo com a gente Logo assim Nos primeiros convites Falei Legal Mas deixa eu te fazer Uma pergunta Pô Você não acha É legal Você ficar gravando Entrevista Entrevistando as pessoas Gente importante De camiseta De regata Então assim Ele é uma pessoa Mais velha E Para ele Não soa tão bem Pô Entrevista Uma coisa séria Formal Pô Estar entrevistando Alguém de regata De camiseta Isso é um preconceito Qual o problema Eu botar um terno Um blazer Uma camisa polo Uma calçadinha Um sapato social Vai fazer do meu conteúdo Ou da minha entrevista Algo melhor Ou pior O Igor Quebrou muito isso No flow O Igor Entrevista os pessoas De chinelo e bermuda Ele Inclusive eu tive Com o Igor Do flow No prêmio Eu fui clear Ano passado E ele passou Boa parte do prêmio Comigo E com outros amigos Ali Prestigiando o evento E aí Foi a primeira vez Que eu vi o Igor De calçadinhas e tênis Ele Pô Mano Falar não Tô boladão aqui Eu queria ter vindo de chinelo Mas eu abri uma exceção Passei rapidinho Numa loja Que comprei esse tênis Só pra vir no evento Aqui E já vou descartar É dele cara Ele não gosta Ele só anda de chinelo Ele quebrou um pouco Esse estereótipo E é um cara sério Hoje ele é uma referência Na comunicação Tem um dos maiores podcasts Aí do Brasil E do mundo Entrevistando aí Presidente da República Candidato a presidência Esse moleque de cabelo pintado E gravando Entrevista de regata Entrevistou O presidente da República 15 dias Da eleição mais polarizada Da história do país Ano passado De mim inclusive Saiu a pergunta Que o Bolsonaro Respondeu a questão lá Do Pintou o clima Então assim Você estereotipizar Uma pessoa Ou dizer se ela pode Ou não pode fazer algo Porque pinta o cabelo Porque usa regata Ou porque é mulher Ou porque é homem Ou porque é preto Ou porque é homossexual Ou porque é cristão Ou porque é espírita Não é legal cara A gente tem que julgar o trabalho E o Ramon Dias Mandou muito mal Ele emitiu Um comentário machista Não sei se ele é machista Não sei Não convivo com ele No dia a dia E então O que eu quero dizer É que ele errou Porém Diferente da maioria Diferente da A nossa cultura de hoje Que eu acho Que é equivocada A gente quando sociedade Melhora em algumas coisas E piora em outras Acho que o Ramon Tá errado E nem por isso Eu acho que ele Tem que tá cancelado Acho que o Ramon Dias tem que fazer Antes de qualquer coisa É ele reconhecer Que ele errou Esse é o primeiro passo E ele mudar A postura E pensamento dele Se retratar de verdade E não fazer O que ele fez No vídeo De Ah vocês que interpretaram Errado Eu não quis dizer bem isso Mas ainda assim Tô pedindo desculpa Porque a fala inicial De abertura dele É isso É querer dizer Que quem ouviu É quem interpretou Errado o que ele quis dizer E não foi isso Ele de fato Emitiu um comentário Preconceituoso e machista Mas eu acho que ele Precisa mudar Aprender Aprender Demais o Ramon O Ramon Dias Até me chateou Porque é uma pessoa Que eu gosto demais E ouvir ele falando isso Me incomodou Nem por isso Eu vou Marcar um xizinho O Ramon Dias Não presta mais Porque eu Sou um ser humano Cheio de erro Falha Cometo erro pra caramba E eu tô suscetivo A erro E eu espero Que o dia Que eu cometer um erro Que ninguém faça um xiz Na minha cara Assim Me jogue no vaso E fala Esse cara não presta mais Mas Não é porque eu gosto dele Que eu vou passar pano E dizer que o que ele fez Tá certo Não Ele errou E feio E a gente tem que saber Separar Tá bom Quero te ouvir Deixa sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Acredito que no decorrer Desta quinta-feira Tô gravando um vídeo Aqui pra vocês Às duas e doze Da madrugada Nós devemos ter Desdobramentos Ainda no dia de hoje Beleza? Um, dois, três Futebolasso Tamo junto família E logo mais eu volto Com a nossa segunda edição Tamo junto E ó Faça seu comentário De forma respeitosa Eu sei Que não vai ter Mesmo eu tendo falado Tudo com educação E frisado isso aqui No final do vídeo Mas enfim O que eu controlo O que eu posso fazer É a minha conduta É a minha postura E eu a fiz da melhor forma Valeu? Tamo junto